Se há algo bom dentro de mim Que consigas enxergar Que não sejam só simples canções Que eu tenho a oferecer Se há algo que te alegre em mim Que não sejam só momentos ou palavras vãs Que eu expresse o amor que o Senhor me ofereceu É que eu tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra fazer E não ouço que pensas, o que dizes, o que queres de mim É que eu tenho tanto pra fazer Tenho tanto pra dizer E não ouço que pensas, o que dizes, o que queres de mim Se há algo bom dentro de mim Que consigas enxergar Que não sejam só simples canções Que eu tenho a oferecer Se há algo que te alegre em mim Que não sejam só momentos ou palavras vãs Que eu expresse o amor que o Senhor me ofereceu É que eu tenho tanto pra dizer Eu tenho tanto pra dizer E não ouço que pensas, o que dizes, o que queres de mim É que eu tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer E não ouço que pensas, o que dizes, o que queres de mim Se é o meu coração Se é o meu coração Me ensinas como devo amar Se for minhas vontades Se for minhas vontades Se for minhas vontades Me ensinas como devo amar Me ensinas como devo amar Se for minhas vontades Se for minhas vontades Me ensinas como devo amar Se for minhas vontades Se for minhas vontades E não ouço que pensas, o que dizes, o que queres de mim É que eu tenho tanto pra dizer É que eu tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer E não ouço que pensas, o que dizes, o que queres de mim Se há algo com dentro de mim Se há algo bom dentro de mim Confirma pra dizer Obrigado.